Vamos falar aqui da Bradespar, ticker BRA P4, cotação atual de R$ 22,31. Últimos 12 meses ganhou 1%, ou seja, ficou estável. PL bastante interessante de 3,18. Um PSOVP bom de 1,16. E um dividendo muito bom de 13%. Em termos de preço-alvo, os analistas em média estimam R$ 26,96, ou seja, um potencial de crescimento de 20% para os próximos meses. Com 3 analistas indicando a compra, um indicando a venda e um indicando neutralidade.